Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje é a rosa grega. Olha que lindo ficou, bem temperado. Vamos à receita? E para esta receitinha vamos utilizar estes ingredientes. Uma cenoura picadinha, meia lata de milho, meia lata de ervilha, um tomate, metade de uma cebola, bem picadinha também. Vamos utilizar coentro e um pouquinho de cebolinha. Vamos utilizar uva passa, vagem, um pouco de peito de frango picadinho e o principal, duas xícaras bem cheias de arroz cozido. Gente, esta receita fica sensacional. Vamos começar a fazer, gente? Olha a facilidade, minha panela já está esquentando. Vou colocar um fiozinho de azeite, quem gostar de manteiga pode colocar a manteiguinha. Eu não vou utilizar alho, vou utilizar um pouquinho de cebola. Por que, gente? O meu arroz, ele já foi feito no alho. Rapidinho, sabe por quê? Porque o azeite, a panela já estava quentinha. Façam assim, gente, o seu arroz à grelha. E vocês vão ver a diferença. Ele fica quentinho na hora, fazendo assim. Vamos adicionar. Tomate. 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 Vagem. Aqui eu tenho uma xícara de vagem. Tem duas xícaras, tá, gente? E a ervilha e o milho, eu tenho meia lata. Que dá mais ou menos uma xícara. Ervilha. Milho. Sempre deixando esquentar um pouquinho de cada alhinho. Vamos acrescentar um pouco de arroz. Esse bom arroz ficou bem soltinho, gente. Olha o colorido que já está ficando. Vamos acrescentar a uva passa. O peito de frango. Aqui vocês podem, no lugar do peito de frango, pode colocar um pouco de presunto, bem picadinho. Vamos acrescentar um pouco de arroz. Vamos acrescentar uma celeira picadinha em cubinhos. O bom de você fazer este arroz, preparar na hora, que vão servir gente, que ele fica quentinho, vocês fazem rapidinho, olha o próximo da hora que vai servir, olha que colorido gente, eu amo arranja grega gente, e não pode faltar nessas festas. Vamos acrescentar um pouquinho de cheiro verde, cheirinho verde dá toda a diferença nas receitas, um pouco de cebolinha. Agora vamos colocar num refratário, bem bonito não é? Vamos lá gente, olha que lindo. Gente, olha como está ficando bonito, aqui eu fiz um mimo. Uma florzinha de tomate e uma folhinha. Olha, escuta os fogos gente, por aqui está demais. Olha que lindo. Esta foi mais uma receitinha feita com carinho para vocês, tá? Esperam que tenham gostado. Um forte abraço a todos, bom final de ano, boas festas e que Deus abençoe a todos. Obrigada por tudo gente. Tchau. 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 Tchau.